O meio ambiente é uma pauta da humanidade, sem proprietários, e precisa ser tratada, primeiro de tudo, com verdade. Por isso que hoje eu vou combater três falácias, pelo menos três, das tantas que giram em torno do tema. A primeira falácia é essa mesma aí sobre o monopólio da pauta, justamente a defesa do meio ambiente, gente, não é propriedade de ninguém. Embora alguns queiram apropriar-se dessa bandeira com exclusividade. Tem uma série de ONGs, por exemplo, que vivem disso, partidos, instituições, políticos, idem, dependem dessa rivalização para sobreviver. Então, atenção para quando uma causa legítima vira supostamente uma propriedade, uma propriedade panfletária, política ou ideológica. E no caso, uma parte dos esquerdistas, por exemplo, é claro que eles tentam sempre colocar um capitalista na outra ponta, na ponta do suposto devastador. Apenas porque gera lucro ou capital a partir dessa atividade junto ao setor primário. É uma velha lógica do marxismo, né? O explorado e o explorador. É a narrativa. E aí vem a segunda falácia, a tentativa de culpar a agricultura brasileira pelos danos ambientais. Só que o agricultor brasileiro é o primeiro interessado na sustentabilidade, na preservação ambiental, justamente porque a perenidade da sua atividade depende das matas, depende da biodiversidade, depende das águas, dos rios. Trata-se, então, de um preconceito que precisa ser rejeitado porque é apenas uma falácia, como eu disse, é apenas uma narrativa. Ah, tem os criminosos, os fanfarrões irresponsáveis? Claro que tem. Mas a imensidão do agronegócio brasileiro não resistiria sem responsabilidade ambiental. O ex-ministro Francisco Turra tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, o agricultor é o maior de todos os ambientalistas. E é verdade. E aí agora a terceira falácia. A ideia de que tudo o que se diz do Brasil lá fora é verdade e não vem de caso pensado. Ora, há pesados interesses comerciais, gente, que giram em torno do nosso potencial agrícola. Potencial agrícola do Brasil, que é o maior do mundo. Nossa carne, nossa soja, nosso algodão, nosso milho, todos os nossos produtos são concorrentes pesadíssimos de outras economias. E a concorrência internacional, vocês sabem, nem sempre age com uma diplomacia ou um republicanismo. Tem muita gente interessada que o nosso agro dê errado. Tem gente paga para falar mal do Brasil lá fora, inclusive brasileiros. E o pior é que aqui alguns ainda reproduzem. Três falácias aí então, para despoluir um pouco a pauta do meio ambiente. Cuidado, cuidado, porque nem tudo o que reluz é ouro. Até amanhã.